E aí Ah Cara, como você escolhida uma vaga Cara de Anduno Ah, certo, é um hotel famoso Mas não se parece que Está aqui, o que eu acho que A polícia virou É um problema É um problema Eu vou colocar nosso nome Eu posso... Mas... Eles estão se tornam, né? O que é que o Kaito está realmente me enganando? Eu não vou acreditar, mas... Ele tem que agradecer e agradecer. Veja! O Kaito, o Negai Channel? O Kaito, você está bem. Eu fiz isso. Então eu também vou fazer isso. Obrigado por você. Obrigado por você. Você é um pouco feliz, né? Eu já tinha feito muito tempo para mim, mas se você falar assim, é algo estranho. É isso aí, né? Então, como você vai fazer agora? Então você pode fazer um giro, então você pode fazer com um pedaço de pedaços. Ah? É isso aí. Só uma hora. Com a 1h de porco de cerca de 50 minutos. No tempo eu posso fazer com uma palça enquanto falhamos com um su استigir. É difícil comer um suíço mesmo. Oh, não só! Ninho, você vai passar pra vocês! Acho que vai passar pra vocês! Deixe-me dar uma coisa! Não, não é! Não, não, não! Eu não vou deixar de ficar... Esses são suas carne de carne. Vamos lá, vamos lá. O que é? Aqui é só um bacon. A única coisa que eu tinha. Nossa, não tem nada deunky. O que... A gente não está ficando com os alimentos, e o mesmo? Não tem nada de um morro aí. Não tem nada de um morro. Ficou muito. É um morro que precisa de uma vez? Eu não tenho que comer hoje, porque hoje você não tem o que não pode comer hoje. Não tem nada de um morro. E um morro que o suficiente. E aí, os meus filhos também? Eu não sabia, então... Vou fazer a mesma coisa para fazer a minha mãe. Ah! Uma mãe? Eu já tinha algo que mudou, então eu fiz os dois. Fiz um frio de banana, um píton, e outra outra outra. Ah! Uma outra outra? Eu já era muito bom, mas eu acho que é muito bom. O que é isso? Você é muito louco, né? Vamos lá! Você não tem que ter escolhido de vocês. Você é muito louco! Então, você vai para o seu cartão. Não, 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 não. Primeiro, vamos lá! Vamos fazer um alimento para o alimento para o alimento. Onde está o alimento? Oh! Ah! O alimento é um alimento. O alimento é um alimento para o alimento para o alimento. O que aconteceu? Oh, está no caso de truquearks? Não tem errands... A análise hipster? Isabel L情 cần apante para o alimento para as um caso. O que é isso? A gente precisa de uma situação de paz, mas... Mas o que é isso? Eu tenho que dizer, não é? O que é isso? Eu tenho que falar sobre isso. A gente precisa de um problema. Eu vou comer depois. Eu não sei se... Que é isso? Não, eu quero te fazer isso. Eu quero fazer isso, não é? Eu quero fazer isso. Vamos! O que as crianças gostam de Bufê e o que estão fazendo? O que as pessoas estão me interessando? Eu vou perguntar para o que vocês estão fazendo. Eu vou perguntar para o que vocês estão fazendo. Eu acho que não tem pessoas que estão fazendo isso. Eu acho que é um pouco mais do que você está fazendo. Eu acho que você está fazendo isso. Eu acho que é um pouco mais grande, já estão na internet, né? Pessoal, o Cagumina chegou ao ser um jogo de Hino de Hino. Eu acho que eu acho que é muito mais criança, mas... É claro, é claro! Nós, como dizemos, é que é tudo que dizemos. O que é que a gente tem a tradução da escola, e é muito importante. Eu acho que não tem quem tem a resposta de todos os dois, não tem a resposta. Eu acho que você está vendo. Antes de ir lá... Ah... Eita! Me dá um alimento! Tem um monte de crema! Como? Ah... Parece que eu não conheço um alimento aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um alimento! Um alimento! Um alimento! Um alimento! Um alimento! Um alimento! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um alimento! Um alimento! Um... Não consegui ver se não... Não consegui ver se não. Se abrir o botão, é uma coisa que o senhor quer dizer que era um grande, que era um bom trabalho para fazer o professor Kamoshida. Não é um caso de saber se não é verdade. É um caso de vergonha. 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 Estou a saber se não é um caso de Kamoshida. Bem, não é um caso de vergonha. Parece que não é bom, mas... O quê? Nossa, mas não tem um pouco de água. Quando eu estou chegando, nós também não vamos. O que vocês se juntaram com vocês? Eu acho que é uma coisa mais importante para nós. Minari está bem, mas... Foi um homem que era uma pessoa ruim. O outro deles é muito me acostumado. Eu... O outro deles é muito... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei se você sabe... Você não sabe ter muito tempo do que você? O que é isso? O que é isso? Ah, o que vocês caminam? Mas os garotos aqui estão. Tem muitas pessoas que estão aqui. Bem, eu acho que você está falando. A gente tem um negócio de carros em Amorista. Os alimentos estão juntos em uma forma com todos. Vamos voltar ao lugar. Eu acho que o negócio é o que você vai fazer. Ah, o que você tem que fazer? Que tal? Com licença de comerciais com seu estilo? Você fala algo bem legal, não é? Você acha muito perigoso? Você não quer dizer como ele. Você não quer comer muito, não é? Você não vai comer muito? Eu não sei quando vai comer, mas... Você não vai ter muito tempo. Se você deixar, você vai ficar ruim. Você pode me ajudar? Você pode comer todos. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada de poder. O que você está comendo? Então... Se for assim... Vou pegar a mão! Tem ainda... Deixem-se! Vamos lá! Tchau, 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 tchau. Minha no show lida Mimina de行ったから勝てたんだ Minnan o疲れ様 最後に口直ししたら Oすすめは季節のタルトかな グレープフルーツが甘酸っぱくてもう最高 止めろ 酸っぱい話とか オウ 駄目だ 俺 トイレ わ わがハイモ タナム そっと運んで ちょっと見てあの 多めに見てあげようじゃないか 普段ろくなものを食べてないんだろう キッ 親御さんの顔が見てみたいわ んだった グッポッ リソレドッコロじゃねえ まだ腹がつっ レストランの貝のトイレ 清掃地でマジ焦った えー 吐くまで食うってゴーゴして 本当に吐くとか バカなのかん? はっ お前もだろうがん E aí E aí Eu estou olhando nesta semana, que não teve tempo, né? Está aqui, então está aqui dentro, né? É, o que é? Sim Hã? O que? O que? Estou prontando. Se você for prontos, não é preciso dar uma coisa. O que não está chegando? Você começou a fazer o serviço de serviço? Você já começou a fazer isso? Ah? O professor, o tempo está... Eu sei. Não tem problema. 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 O que é isso? Você vai voltar para baixo? Mas... ...não... 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 ...vilgando para baixo... Nä? Espero que não estou venindo comoreto. Não é a pena. O que você está falando? Eu não consigo fazer isso! A gente vai ficar com as fotos que você tem. E? Especialmente em casa. É uma coisa ruim para nós. É verdade? Você não tem nada de comer que você precisava. Eu morso, meu irmão, é um saco de roupa. É só uma coisa que você faz. O que é o mestre? Muito bem! Por que você está fazendo isso? Desculpe. Não, 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 não. E aí E aí Na... Morgana O que foi? O que é? O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? É isso aí É isso aí É isso aí O que foi isso, de repente? A gente já conheceu a gente. Se a gente tem que fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer isso. O que é isso? O que é isso? Eu estava pensando. A gente tem que fazer isso, mas eu ainda não acredito. Isso mesmo, sim. Os caras que estão nao de me agradeceram. Por isso, eu... Não vou te dar prazer, mas... Eu... É... Fazendo uma, eu vou voltar para você. Bem, claro. Eu tenho que fazer a minha vida. Eu quero muito, mesmo, o que eu vou fazer. Eu não tenho que fazer um jogo de reto no final. Eu não sei. Eu não sei se fazer um jogo de reto no final? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo de reto no final. Né? Né? Você tem que lidar com Shadow? Oh, eu não posso. Bom, não é? O que é isso? Hum, então tudo isso é, meus pais. Peguei, lá também. Peguei... Acho measurementado pessoal. Agora ta decisão. É isso aí, né? Os velhos grandes, não é isso aí? Nós vamos nos cuidar do mundo! É isso aí? Você é um líder, né? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não tem a importância! Eu tenho que fazer isso aí. Eu tenho que fazer isso aí. Mas eu tenho que fazer isso aí. Então, você pode decidir o nome do Jai Tô Dano? Eu acho que é um Jai Tô Dano. Antes, eu não sei se você fosse o Jai Tô Dano, mas eu acho que você pode colocar o nome do Jai Tô Dano. É legal, não é? Sim, sim. Então, você pode ser bonita e maravilhosa. Bem, é... O que é o Pinto Diamonds? Quer dizer que você já conhece o tipo de jogador? Sabe que isso não é tão lindo? O que você acha que você conhece? Suponha minha alma na verdade, por que você quer dizer que você não conhece? Quanto é que você acha? A gente já tinha e eu que você conhece. Você acha que eu conhece? É verdade. Você sabe que eu acho que você não conhece. Então, seguramente não pode ser ótimo Ainda não, eu estou aqui Mas eu vou fazer isso Mas eu vou fazer uma base de língua Que nem você vai fazer isso É muito bom Chegando a sua taxa de Rookie �ana, cara? Se você for o nome, não pode ser Vamos lá. Mais que por favor, você pode utilizar E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.